Esse foi no festival de 65 Mas depois teve um monte No ano seguinte, por exemplo, no festival da Record Teria até um empate na final Um empate? É Tipo empate técnico? Como assim? Essa história de empate pra mim aí, ó Começa a fiada, viu? Eu também acho, também acho Ô Melha, ô Melha Ah, dá uma cerveja, velha Ô, mulher de morada, meu Já vou embora Ele era aí, já tomou dois copos em um minuto também Minha mãe agora Então, o que aconteceu foi o seguinte Quem caiu mesmo Foi a banda do Chico Coates É E o Chico Que agora era fino pra caramba Pediu pra segunda colocada A disparada do André e pediu pra ele com ele, foi isso Ah, é? É Por que que o cara ia fazer uma coisa dessa aí, ó? Eu falei, o Chico foi gente fina Foi lá pro André e disse assim André, Chico é o meu pai Como é que ele fala? André, chega aí, meu camarada Vamos dividir o prêmio Foi o prêmio, viu? Não, ele é o Chico Buarque É um sujeito Eu não vou explicar pra vocês Olha, então se conhece o Chico Buarque Você conhece o Chico? Epa! Se trouxe o Chico Buarque pra volta da casa Ô, bebê Ô, bebê, vem cá Você conhece mesmo o Chico Buarque de Orlando? Conheço Sim, mas que nome, né? Ô, gente, gente, peraí, peraí O que? O Chico? Eu explico Pode ser, comandante Vai, vai, essa baboseja É, gente, não tem nada disso Não tem nada de favor do Chico Buarque de Orlando, não O que aconteceu foi que a disparada do Vandré Foi a grande campeã do festival É Só que ela teve mensagem política E como a gente vive num país que não tem liberdade de expressão, Chico? Ih Ih Esta merda de ditadura Ih Eu Ih 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 Porra, não, acosta Vai ficar mal pro meu peco A disparada Não pode ficar no primeiro lugar sozinha Tive que dividir o prêmio com aquela música alienada do Chico Buarque É Não, 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 pára, pára, pára Agora você vai querer me dizer Você vai sinuar que o Chico Buarque é alienado? É isso mesmo que você tá falando? Falei que o Chico Buarque é alienado, não. Acabou de falar! Falou que eu escutei! Ele falou agora! Acabou de falar! Eu não falei que o Chico Buarque é alienado! Eu falei que aquilo é do Chiquinha, amigo! Muziquinha! Chico Buarque, Muziquinha! 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 Gente! Peraí, né? Não foi nada disso. O que aconteceu foi que no dia a plateia ficou tão dividida, igual vocês dois tão aí, ó, que a organização do festival decidiu dar o mesmo prêmio pras duas músicas. Caso contrário, a plateia que pernesse a quebrada do teatro. Simples assim. Sem grau, Chico Amélio. Simples assim? Puta mulher chata, ué! Mas nem vai ter um debatidinho aí, né, com o bebê. Eu não volto mais aqui com o bebê. Eu não volto mais aqui com o bebê. Eu não volto mais aqui com o bebê também, viu? Não tem certeza, hein? Ei! E a conta? Que paga! Foi na conta do Chico! Não tem, não tem, não tem, não tem! Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo Estava fora de lugar e eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi, mas um dia me montei Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade De um dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte Muito gato e muita gente, pela vida segurei Seguia como num sonho em que boiadeiro era um rei Mas um dia me foi rodando Nas patas do meu cavalo E os sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente Que dono de gado e gente Por que gado a gente marca Tange e ferro, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar num outro lugar Na boiada já fui boi Mas um dia me voltei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte Num reino que não tem rei Na boiada já fui boi Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte Num reino que não tem rei La, 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 la A CIDADE NO BRASIL Eu tava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sofrida, despediu-se da dor Depois da banda passar, cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou Para ver, ouvir e dar passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Eu tava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sofrida, despediu-se da dor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Quem dera moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A moça alegre se espalhou na avenida e insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Mas para meu desencanto, que era doce acabou Tudo tomou seu lugar, depois que a banda passou E cada cor no seu canto, e cada canto uma dor Depois da banda passar, cantando coisas de amor Depois da banda passar, cantando coisas de amor Depois da banda passar, cantando coisas de amor A 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 banda passar, cantando coisas de amor